Tá gravando ou não tá? Tá sim. Oi, gente! Salve, salve, família. Tudo bem com vocês? Naquele jeitão, mas uma reação com minha mãe do ladrão. É fute? Rapaziadinha, vamos tá reagindo aqui a fute paródia. Eu já reagia bastante esse canal solo quando eu gravava sozinha. Primeira vez que eu trago minha mãe pra reagir, tá ligado? E vamos tá reagindo no vídeo que saiu hoje. É só futebol? Sim. É paródia. É paródia de músicas, só que sobre futebol. Entendeu? A gente vai tá reagindo. A Messi ergue a sétima bola de ouro. Paródia Enemy. Que no caso, Enemy, se eu não me engano, é de Arkeny, tá ligado? Da musiquinha. Tô reagindo mais por isso também, tá ligado? Não sei se... Link do vídeo tá na descrição. Comenta aí o que vocês acharem. Se vocês quiserem, a gente gravar mais reacts do fute paródia com minha mãe. É só comentar, beleza? E bora que bora. É novo no canal, faltaria se inscrevendo. Deixa aqui o like e a notificação. Compartilha pra um, dois amigos também. E bora pra reação. Bora lá, rapaziadinha. 3, 2, 1, 3. Ah, tá, tá filmando o vídeo. Aumenta o salão pra caber a expremiação. Que o sétimo balão foi pra casa do anão. Se tu não concordou, lamento meu doutor. Malionel e Balondor já virou o caso de amor. O anão gigantesco, jantou o polonês. Lavodóvice, Levomóvice. Não tem jeito, Fih. Mas o Balondor pra mão do anãozinho. Eu não sei. Nada novo aqui. Quem fez festa em Paris. Alô, foi o anãozinho. Tô brincando, cara. Olha o que ele. É o anãozinho. Vai jogar ruim, Manila. Olha lá. Não tem jeito. Não tem como. É quase um paradoxo. O menor sendo maior. Vai brilhar tipo o sol. O condom e com o paletó. Até perdendo gás. Deixou o Cristiano pra trás. Quem tem sete é quem tem mais. E se reclama, vem mais. O monstro artilheiro. Podia ser brasileiro. O monstro artilheiro. Não tem jeito, Fih. Mais um Balondor pra mão do anãozinho. Nada novo aqui. Quem fez festa em Paris. Foi o anãozinho. É o anãozinho. É o anãozinho. É o anãozinho. É o anãozinho. Ok, aceita que o cara é brabo sim. A Copa América levou aqui. Argentino, Maracatô do Figo. Gogo Gout é um deus do esporte. Comemorou a Copa do Renegó. No espanhol, claro, o crack artilheiro. Se tu quer dar um jeito de segurar o vencedor. Eu te digo, pega um terço. Messi é pro, Messi é top. Ganhou o sétimo do douradinho. Ele é mais caro do que mil etéreos e mil bitcoins. Na Copa América, o fera provoca e o fera. Os Messi e o Zé de estão contentes. Quem me dera ter um Messi de amarelo e verde. Mais um Balondor pra mão do anãozinho. Nada novo aqui. Quem fez festa em Paris. Foi o anãozinho. Não tem jeito, Fih. Mais um Balondor pra mão do anãozinho. Nada novo aqui. Quem fez festa em Paris. Foi o anãozinho. É o E.T. Meu Deus, achou bem pouco de sozinho. Ele tem sete. É o anãozinho. É o E.T. Meu Deus, achou bem pouco de sozinho. Não dá cura, não. Esquece. Esquece. Cobrava, tá ligado? Ah, ele tem sete. Ele tem sete bolas. Eu não sei como se você sabe como funciona o negócio de bola de ouro. O sistema de premiação. Ah, não. Você sabe como funciona? Mas deve ser pequeno pra quem eu melhore. Sim, é pro melhor do mundo. Mas, tipo assim, é uma cada ano, se eu não me engano. Ele tem sete, tá ligado? E ele tem sete. Eu acho que ele é o jogador que mais tem bola de ouro. Tá ligado? Depois dele, eu acho que veio esse R7 com cinco, tá ligado? Se eu não me engano, rapaz. Eu não acompanho muito bem. Se eu acompanho. Comenta aí, tá ligado? Mas eu curti. Comenta aí se vocês, tá ligado? Acharam que é pro Messi mesmo. Tem galera que achava que era mais pro CR7, tá ligado? Tem aquilo. Muita gente queria mais isso pro CR7 do que pro Messi, tá ligado? Muita gente queria mais... É time, né? Torcedor, torcedor. Cada um tem sua opinião, tá ligado? Merecido, tá ligado? O Messi é bravo, não tem como. Que tem porque ele fez o MLC, né? Exatamente, tá ligado? Do mesmo jeito que o Messi joga muito, CR7 também joga. E vice-versa, tá ligado? Mas o Messi mereceu, tá ligado? Sétima bola de ouro. Jogou bastante. Comenta aí que vocês acharam também. E a primeira vez que eu trouxe pra minha mãe pra reagir, eu fui paródia, tá ligado? Eu achei diferenciado. Diferenciado, tá ligado? Mas tranquilo. Ele faz realmente paródia. Tem muita música da hora que eles fazem paródia, tá ligado? É em relação ao futebol. Sim, sim, em relação ao futebol. Tá tranquilo. É bom que ela já ganha conhecimento desse mundo também, tá ligado? Eu não sabia como o Messi tinha tantas bolas assim. De ouro, né? Se ele quiser me doar um pedacinho dessa bola, eu acertarei. Quanto será que é uma bola de ouro, rapaziada? Nossa. Será que é puro ouro mesmo? Será que é banhado igual as medalhas? Eu não sei, mano. Não sei que as medalhas são banhadas, né? Quem souber, comenta aí, tá ligado? E as medalhas, ela tem um valor só emocional ali. Ela não tem valor, valor. Não, tem uns que tem valor, valor. Acho que não. Não sei, deve ter. Acho que não tem, não. Comenta aí, rapazinha. Mas não é emocional. Belezinha. É isso. Chegamos com mais um vídeo. Se inscreveu aqui. Bota aí, inscreveu. Deixa eu ativar as notificações. Tem isso pra vocês. Valeu a noite, até o próximo dia. Vamos. Tchau. Amém. O artilheiro podia ser brasileiro. Não tem jeito, fi. Mais um balão, dor pra mão do anãozinho. Nada novo aqui.